Quando o sol se esconde no meu paraíso Vem a lua cheia mostrar um sorriso Com duas estrelas sentado no chão Toda natureza canta uma canção Tem uma casinha e uma caboclinha Pelos campos nós brincamos de esconder Todos passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer La, 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 la La, 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 la Laramá, laramá, laramá Laramá, laramá, laramá Laramá, laramá Tem uma casinha E uma cabominha Pelos campos nós brincamos de esconder Todos passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Laramá, laramá, laramá 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 Obrigado.